E aí galera, tudo beleza? Mais um vídeo corretivo aqui, porque o vídeo anterior que eu fiz o comparativo entre o Zenfone 3 Zoom e o Moto Z Play, eu cometi alguns erros, algumas falhas, algumas gafes e agora estou aqui para corrigir esse vídeo, porque eu não tinha ativado, simplesmente não tinha ativado a estabilidade de imagem no Moto Z Play. Eu não lembrava que o ícone da mãozinha era para estabilizar a imagem. Enfim, agora está ativado, aí vocês podem perceber a estabilidade de imagem que está muito melhor agora, não está balançando tanto quanto o vídeo anterior, então eu tive que excluir o vídeo anterior pessoal. E agora estou refazendo aqui o teste de câmera com o Zenfone 3 Zoom e o Moto Z Play. Ambos aqui com o HDR ativado, modo automático e gravando em Full HD a 30fps. Agora eu percebi que o Moto Z Play parece que está balançando bem menos que anteriormente, está balançando até menos que o Zenfone 3 Zoom. Enfim pessoal, está aí, mas a partir desse vídeo vocês vão tirando suas próprias conclusões com relação a captura de imagem, mas aqui quando você chega perto do objeto, o Zenfone 3 Zoom dá de lavada no Moto Z Play. Claro, a estabilidade mudou, a captação de ambos é bem semelhante, mas no quesito detalhes do objeto é muito melhor que o Zenfone 3. Isso não há como negar, mas a estabilidade eu percebo realmente que o Moto Z Play está tremendo bem menos que o Zenfone 3 Zoom. Mas isso não justifica ela apresentar uma imagem, uma péssima qualidade de imagem como essa. Vamos ver aqui o detalhe da bike. Aqui podemos ver que no Zenfone 3 Zoom a imagem está bem mais nítida, tem mais brilho. Inclusive, o ângulo de visão da câmera é bem maior, olha só. É bem maior, bem mais amplo que o Moto Z Play. O Zenfone 3 ganha nesse quesito. Então não tem muita diferença aqui entre um e outro não. Vou mudar agora para a câmera frontal, para a gente também ter uma ideia aí do que esperar da câmera de ambos os smartphones e saber aí quem dá sua em quem. Pronto pessoal, agora passei para a câmera frontal, Zenfone 3 Zoom e Moto Z Play. Percebi aqui que na câmera frontal, o ícone de estabilização de imagem some no Moto Z Play. Já no Zenfone 3 Zoom o ícone continua lá, você tem a configuração. Você acessando a configuração tem a opção de ativar e desativar a estabilização de imagem. E agora estou andando para vocês verem do que esperar dessas câmeras aí. Ambos gravando em Full HD a 30 fps. Mano, estou cansado, minha mão está doendo para caramba. Mas é só para vocês terem ideia aí do que esperar da câmera desses dois dispositivos. Vamos voltar aqui, eu estou no meio do mato aqui, numa roça aqui, num lugar que eu costumo vir fazer trilha de bike. Uma coisa muito gostosa, eu adoro fazer isso, faço isso desde criancinha. Agora chegando perto aqui da bike, vamos ver aqui o detalhe. O Zenfone 3 Zoom, claro, mostrando mais brilho na imagem. E a partir daí vocês tiram suas próprias conclusões. No final do vídeo, vou passar algumas fotos capturadas de um e outro, para vocês verem os resultados finais. Bom pessoal, vou finalizando, eu acredito que esse teste aí dá para vocês saberem quem dá surra em quem, não é? E aquela coisa, aquele like, coisa rotineira aqui no canal. O like não esquece, favorita caso você queira e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto